Nero aqui galera, bem vindos a mais um vídeo E hoje eu vou fazer mais um alerta Pra prevenir a galera de cair em pilantragem Aqui nos Estados Unidos, beleza? Mas antes da gente começar, eu queria te pedir um favorzaço Pra você se inscrever aí no canal Não custa nada, tá? É só clicar no botão de inscrever-se E ativa o sininho das notificações Porque assim, toda vez que eu postar vídeo O YouTube vai te notificar Eu espero que notifique E se você gostar desse vídeo, já deixa o seu like Que me ajuda muito na divulgação do canal Caso você já seja inscrito no canal Deixa o seu like aí agora que me ajuda demais, beleza? Tamo junto Então vamos lá, qual que foi a história da vez agora? Quando eu vim pros Estados Unidos Eu não imaginava que tinha pilantra Assim como tem no Brasil, né? Principalmente na internet Antigamente, quando a internet surgiu Eu sou um pouquinho velho Então eu conheci a internet já Quando começou, né? Tipo, internet de escada e tal Mas enfim As pessoas tinham muito medo de comprar pela internet Justamente por causa disso Tinha muita informação falsa Muita gente safada na internet Pra dizer o português, claro, né? Enfim, chegando aqui nos Estados Unidos Eu não imaginava que eu ia passar Nesses tipos de situações Que eu passei A primeira delas, vocês já devem saber, né? Se você não viu o vídeo, né? Eu vou deixar ele aqui no card Que foi quando eu caí num golpe No aplicativo de entrega A pessoa se passou pelo suporte técnico lá Dos caras, né? Tomaram o meu dinheiro, né? Foi tenso, velho Tipo, primeira pilantragem que eu Uma das primeiras, aliás, né? Passei aqui nos Estados Unidos Mas essa foi por telefone E foi tenso, tá bom? Não vou falar mais Vou deixar você ir lá ver o vídeo, tá bom? Tá aqui no card Vou deixar na descrição também Então tá, beleza, né? Depois que eu passei essa situação Aí eu fiquei mais vacinado Aqui com as coisas nos Estados Unidos Aprendi que, tipo Eu acho que é em todos os países do mundo Que tem gente safada Essa é a verdade Todos os países do mundo Tem gente safada Vou até colocar entre parênteses aí Então o que que acontece? Como aqui em Newark Tem uma colônia muito grande De brasileiros e portugueses Você não tem essa barreira da língua É muito mais fácil Você alugar as coisas, né? Normalmente tudo você negocia em português Seja português do Brasil Português de Portugal, né? Então aqui é muito mais fácil Por isso que eu até indico as pessoas Pra começarem aqui a vida, né? Então tá Aí eu tô lá procurando Os apartamentos Nos sites e tal, né? Esse site que me foi passado Chamar é o classificado É todo em espanhol, né? Então a maioria das pessoas lá Que anuncia São hispanos Aí eu falei Ah, vou tentar, né? Vou mandar mensagem pra alguns, né? Aí eu achei até uns aluguéis baratos lá Tipo com preço abaixo do mercado lá, sabe? Aí eu falei Ah, vou tentar, né? Vou mandar mensagem Ver qual que é, né? De repente Aí beleza Mandei mensagem no site Aí a pessoa me respondeu por e-mail Era um apartamento de dois quartos Ele tava com o valor bem abaixo do mercado Eles tavam comprando só 600 dólares, né? Eu até achei estranho Mas tava lá 600 dólares depósito E 600 dólares aluguel, né? Aí beleza Tô trocando ideia lá Com o hispano lá Ele me falou que Ele tinha aplicado Pra um programa do governo Por isso que ele pagava Muito barato na casa lá Ele começou com uma conversinha lá Tipo, jogando uma lábia, sabe? Falando que ele era uma pessoa justa Assim como ele paga barato na casa Ele queria passar também Pra pessoa que fosse alugar a casa dele Por um valor barato, né? E aí começou a falar de Deus, hein? Falou que era uma pessoa religiosa, tal, né? E eu só ouvindo Ah, beleza, né? Aí eu preenchi a aplicação dele Aí ele falou Não, vou falar com a minha esposa, tal, né? Aí começou Começou daí Porque a gente não está morando na Califórnia A gente tá em Indiana agora Porque eu consegui um trabalho lá E aí eu coloquei minha casa pra alugar E eu não tenho previsão de voltar pra Califórnia, né? Vou até mostrar a mensagem aqui pra vocês Vou ir colocando na tela aqui Eu falo assim, ó Tô olhando a sua aplicação agora Muito obrigado pelo seu interesse na minha casa Realmente aprecio o que fiz a casa Tão econômica Porque eu creio que todos merecem um lugar Tanto pros ricos Quanto pros pobres Ó, ó, ó o papinho do cara Prometem tomar bom cuidado com a casa, né? Eu tô trazendo aqui, tá em espanhol, tá? Tudo sobre você soa tão maravilhoso E também é a primeira pessoa que nos envia um e-mail Sobre a casa Quero que me prometa que cuidará com confiança e honestidade Até aí beleza, né? Concordo Aí o cara mandou umas fotos aqui, pá As fotos da casa, né? Mandou até mais fotos do que tinha no site, né? Porque o site lá acho que só permite quatro fotos, né? Ele mandou mais fotos Aí ele falou que ia discutir com a esposa dele A informação, né? Aí falou que tava satisfeito com a informação que eu tinha enviado Aí começou mais um papinho de Xaveca Sou amável, me preocupo com as outras pessoas mais do que eu Sou generoso porque eu dou a quem não tem o suficiente Algumas pessoas se aproveitaram de mim E nem por isso significa que eu devo fazer da mesma forma Enfim, falou que é uma pessoa amável Porque é assim que ele é e escolheu ser assim Eu falei que entendia perfeitamente, blá blá blá, né? Aí foi continuando o mesmo Xaveca, ó É refrescante escutar como existem pessoas como eu Não somos o tipo de pessoas que se aproveitam das outras Somos amáveis, confiamos nas pessoas Que amam nossos filhos E que é difícil deixar a minha família imediata Mas é assim que nós planejamos viver nossa vida Enfim, não vou continuar É tudo Xaveca que o cara deu, né? Ele tipo, criou um estado de confiança ali, sabe? Vocês vão entender por quê Aí tal, mandou foto dele, da esposa dele, né? Vou colocar tampada aqui, né? Porque eu nem sei quem que são essas pessoas aqui Se é ele de verdade, eu creio que não Pra entrar naquele estado de confiança, né? Falou que a esposa tava grávida, enfim Ele trocou uma ideia, sabe? Aí tal, resumindo, né? Vamos chegar nos finalmentes, né? Começou a ficar estranho quando eu falei Tá, mas o que a gente precisa pra gente fechar negócio, né? Aí o cara falou assim Ah, quanto que você pode me dar de depósito Pra mim te enviar as chaves pelo correio? Aí eu pensei assim, mano Aí fica difícil, né? Tipo, vou dar dinheiro pra uma pessoa que eu nem conheço Pro cara enviar a chave pra mim pelo correio E tipo, e se eu dou dinheiro? O cara some com o dinheiro Que é o mais provável que aconteça, né? Aí eu sugeri pra ele o seguinte Eu falei, ah, como você mora em Indiana, né? É caminho pra Califórnia Então eu posso passar aí A gente se conhece Eu te dou o dinheiro Você me dá a chave, né? E a gente fecha o negócio Ainda assim, é um negócio bem arriscado, né? Porque eu tô indo lá sem ver a casa Aí ele falou, ah, isso é bacana Mas é, pra gente fechar agora Eu preciso que você me dê um depósito Aí eu falei que não, né? Tipo, não ia rolar, né? Tipo, isso não existe, né? Aqui nos Estados Unidos, gente É o seguinte Você vai, você visita a casa Se você estiver tratando com o dono Você deixa o depósito com ele ali na hora Não precisa ser o depósito inteiro, né? Eu já falei isso em outros vídeos Você dá 200 dólares por causa de segurar a casa pra você Beleza, ele segurou aí Porque você já viu a casa Você já sabe como a casa é Mas o cara não O cara queria que eu desse dinheiro pra ele Pra ele enviar a chave, né? Isso não existe, né? Aí beleza Aí começou a ficar mais estranho ainda Porque ele, do nada Ele mandou mensagem falando assim Ó, eu tô aqui no prédio do FedEx Aqui pronto pra enviar a chave pra você Só preciso que você faça o depósito Eu falei, mano Primeiro de tudo Quem tá alugando a casa sou eu Eu que tenho que correr atrás do cara Não o cara correr atrás de mim pra pegar dinheiro, sabe? Isso daí em qualquer lugar que você vai, né? Não tem lógica, mano O cara tá oferecendo a casa pra alugar A pessoa que chegar lá Primeiro, vê a casa tudo Ele vai alugar pra pessoa Pagou direitinho, ele vai alugar Eu não vi nenhum dono até hoje Fica correndo atrás de inquilino, sabe? É sempre o inquilino que corre atrás da casa Quem que tá interessado? É o inquilino, não é? Aí eu falei, não Pera aí um pouquinho Deixa eu pesquisar sobre isso Aí eu fui aqui no site do governo Aqui Eu vou até deixar no link da descrição aí pra vocês Quem quiser dar uma olhada Sobre scan, né? Que quando você quiser saber se alguma coisa é Se é esquema de alguma coisa Se chama scan, né? Eu fui nesse site do governo e coloquei lá Scan Rental house scan, né? Tipo, um esquema de aluguel de casa, né? Pra ver se tinha alguma coisa, né? E aí que eu vi, né? Lá no site do governo tá falando Primeiro de tudo Se o aluguel tá abaixo do mercado Você já pode desconfiar Jamais envie dinheiro pra alguém Sem assinar o contrato do aluguel, né? Porque aí você não... Você tá dando dinheiro pra pessoa, né? Isso é bem básico assim, né? Aí beleza Aí eu falei Ah, vou dar mais corda pra esse cara aí Pra ver até onde ele vai, né? Aí eu falei assim Então me manda os seus dados bancários aí Pra mim fazer o depósito Eu não ia fazer o bagulho, ó Aí a conversa ficou mais esquisita ainda Ele falou assim Tem algum Walmart perto de você? Aí eu falei Mas que raiz de Walmart, velho? Pra fazer o pagamento com Walmart, né? Porque o Walmart tem um serviço aqui Que você envia dinheiro, né, mano? Tipo assim, ó Aí acabou Aí acabou pra ele, né? Tipo, já tinha acabado na verdade, né? Mas aí foi a gota d'água, né, mano? Mandar dinheiro pro Walmart Aí eu falei que não E perguntei Você não tem conta em banco? Aí ele falou que não Que ele tinha conta em banco Mas que a última pessoa que morava lá na casa Mandou uma transferência mal pra ele E ele perdeu todo o dinheiro Uma conversa fiada, sabe? Aí perguntou se eu tinha algum aplicativo de pagamento Tipo o Zé, o Paypal Enfim Aí eu já deixei no gelo já Nem respondi mais, mano Aí ainda assim Era 9 horas da noite Ele mandou outra foto que tava lá no FedEx Tipo, pedindo dinheiro, mano Aí eu falei Ah, mano, tá de zoeira, velho Aí umas 4 da manhã O cara me ligou umas duas vezes ainda Eu falei Mano, os caras tão de brincadeira, velho Então qual que é o alerta, gente? Jamais Jamais E pode ser nenhuma Manda dinheiro pra alguém Sem você assinar nada, velho Sem você ter uma garantia, tá? Isso não existe, tá? Tipo Você Dá o depósito pro cara E depois pegar a chave pro correio Isso não existe, tá? Eu fiquei sabendo que no Brasil Tinha um golpe assim Mas era Aluguel pra casa Casa temporária Tipo, casa de praia Sabe? Que você vai passar um período lá A pessoa Cobrava o dinheiro do aluguel da pessoa E sumia, né? Não mandava nada Tipo, tá muito na cara Que é um golpe isso, sabe? Mas infelizmente As pessoas que têm um coração bom Às vezes Acabam caindo nessas coisas, né? Por achar que Todo mundo é Gente boa, sabe? Então essa foi a segunda vez Que os Estados Unidos me mostrou Que tem pilandras aqui, velho Então agora você já sabe, né? Se você for procurar a casa Em aplicativo Ou em sites de aluguel, né? Se vier com esse papinho Que a pessoa tá morando Fora do estado Por causa de trabalho Por causa que Tratamento de filho com câncer Porque inclusive Mais dois apartamentos Que me responderam Foi a mesma história Uma pessoa tava aqui em Nova York E a outra pessoa tava em I.O. Sabe? O mesmo papinho, sabe? Mano, na cara que é golpe, velho Bom, então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Então esse foi o alerta, gente Fique esperto, tá? Porque tem muito malandro por aqui Se gostou do vídeo, deixa o like aí agora Lembra que eu falei que eu ia te lembrar no final? Deixa o like Se inscreva no canal se não for inscrito E lembra de ativar o sininho Eu sou o Neru E te vejo no próximo vídeo Bye, bye